Ora muito bom dia! Muito bom dia! Como é que é? Está tudo bem? Eu estou jester Eu estou clássico Eu estou por acaso bastante jester clássico hoje Ok, pronto Hoje estou muito jester clássico Prontos para muito mais um parkour Estou-me a sentir jester clássico Parkour! Eu não estou pronto O Brian nunca está pronto É impressionante Eu não estou pronto, é parkour Vocês nunca ouviram aquela música que era parkour Em movimento estou muito sexy Parkour Eia o que? Oh my god Niki vai demorando É para não cair lá para baixo Kika o Niki Mata-me no Niki aí Eia puto O que é isso? Já começa a porrada? Olha, eu já estou a ter travadas Eu já estou a ter travadas aqui Eia também eu Eia meu Deus, que é isso? Eia eu estou a partir Eia você vai morrer Pessoal nós estamos a gravar no PC neste momento E eu estou a ter um frame rate horrível Não eu também estou Isto era ali ali ao início acho eu Era 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 Eu também estou Não se esqueçam que o meu PC é da Xuxa Mas onde é que está o parkour meu? Isto é só corrida Ok é aqui é aqui Ah mano precisava Precisava disso pessoal Eia meu Deus AHHHHH O que é que é? Tinha um boost ali no início Outro Não filhaues e da mãe Ai, já mandaram para o charco... Diz-me que eu não volto para trás tudo. Ah! Porra, isso é um Fninho! Passei! O quê? É para eu ficar... Ah, não. Mentira que é para eu ficar aí. Prontos, vou ficar no primeiro. Já está. Bora. Já está. Let's go. Como é que estou a fazer isso? A fazer? Clicas no botão e fazes. A sério, Orcasio? Não me digas. Clicas no botão e fazes. Obrigado. Então querias que eu te explicasse? Estou-te a explicar, então. Obrigado. Não, mas é bem complicado, é? Eu já estou preso aqui. Ninguém me quer vir dar um encontro aqui? Ai, 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 ai! Epá, 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 epá. Tu achas que era fácil, Oniki? É. É fácil, mano. É fácil? Eu já tinha passado, só que o pessoal ia... Meu Deus! Eu fui resetar por aqui. Já estava ali à frente. Meu Deus! Não, não, não. Tinhas que dar reset, mano. Que o pessoal... Pronto. Ficas... Ficas logo... Deixas de estar fantasma e complica a situação. Não! Não, não. Mas eu já estava lá à frente. Eu acho que ainda conseguia sair de lá. Também alguém que viesse em segundo ia ter que me bater. Puta, eu como estou... Eu... Como estou meio lagado... AAAAAAAH! Como eu estou meio lagado... Não consigo perceber se estou a saltar bem ou não. Fuck! Ora, lá para baixo. Oh my God! Não, não vai precisis com muita. Bonequinhos do Caraças, pá! Carrinhos do Caraças, de Hot Wheels, meu! Como eu vou fazer as coisas? Ya, esqueci! Não! Meu Deus, mano! Eu vou fazer as coisas! Não é com muito e voei. Oh my God. Eu vou fazer as coisas. Fá-se, vou fazer as coisas. Agora, eu vou fazer as coisas. Você que é parcoursão lindo, mano? Já estou a lembrar. Ai, é coitado! Desculpa! Falou! Agora! Ainda o ajudei. Não se pode queixar que o ajudei. Ai, 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 ai! Não, não, fui muito rápido Calma Calma na situação Boa, boa, boa Passei o ponto Aí passaste, fogo Já ativei tantas vezes Desculpa o pocket Oh my god Oh Nick, sai da frente Passem logo Jesus Tu tens que atravessar-te à frente E arranjar maneira de, estando fantasma Conseguires passar o primeiro salto Porque a partir daí já te safas Já estás mais tranquilo sozinho Sim, sim Eu já estou farto de ir lá para o outro lado Agora é que não saio daqui, mano Meu Deus Não, isto começou a acelerar do nada Oh meu Deus Grande da Parkour Aaaaaaah Cai A zero Bora E aí, coitado do Brain Maninho Não, 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 não Não caires Não caires Oh mano, já vou cair Coitado A segunda rampa cai sempre E aí, eu também estava a cair Eu também estava a cair na segunda Boa vez Já vou assim É que é para descer, né? Não, é para subir, mano Desce e sobe Só que ele vai com muito balanço Estás a falar da segunda subida, é isso? É, é isso Niki Ai, afogou o Brain, vai-te lixar Ai, ai, ai O gajo lixa muito bem, Niki Niki Está tudo? Está bom Está bom Como é que vai a vida? Estás bem? Está tudo bem Estás relaxado Eu daqui a bocado já saio daqui É para acelera ao Zemanel Porra No fim, Zezoca Fosca-se No fim, pá É agora, é agora, é agora, é agora Não, não, não Esquece Jesus Lordings Jesus Lordings Jesus Lordings Acelera Mas quem é que foi por este carro, pá? Agora É agora Agora tenho que passar o segundo salto Mano, por favor, vamos bem Passei Nice Não Eu fico sempre aqui Estás aqui preso, bro Alguém que me deu um toquezinho aí Vai, 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 vai Devagarinho Isso Ah, mais um, mais um Vai atrás, vai Acho que tens que ir atrás, mano Para ganhar o volante Não, eu consigo mais Não, cuidado O que é isto? Oh, meu Deus Olha, bem Este endireitou-me Tu bateste no gajo, foi, Brain? Não, mano Simplesmente caí Só queria vos dizer Que a seguinte parte do mapa Ainda é mais lixada Ok? Ah, não Vão-me embora Tchau 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 Não vais nada Ai, a puto no fim Mano Constantemente Nossa senhora Me dê a mão Dê mesmo Dê a mão Quatro rodas E três pés Três pés Dê-me uns em torno O outro carro O outro checkpoint Só espera pro mim Bora, Nicks Só espera, ok Bora, Nicky Jones Nicks Nicky Jones Nicky Jones Nicky Jones Nicky Jones Nicky Jones Tinker Descêu Descício Acelerar Eu acho que vou cantar mais vezes isso, porque cantei isso e passei o ponto. Eu não consigo passar a primeira fase, mano. Ai, eu te exico outro. De se calhar não é boa a música. Bora, Brian. Confias? Eu confio, tens que vir, tem connosco. Vamos embora. E não é que passei desta vez. Eu disse... Eu disse... Waypoint, Waypoint, Waypoint! Boa! Estou feliz. Finalmente. 10 minutos depois... Ui, já te passei outro Waypoint. Estou a ficar para o Parcozão, estou só a dizer. No Parcozão? O Parcozão! O Parcozão! Ai, Parcozão! Não, esse Parcozão está muito agressivo. Está muito Cozão. Não, olha. É só Cozão, já nem está Parkour. Nem está para, é só Cozão. Por acaso, qualquer homem é ter um Parcozão só para ele. O Parcozão só para ele. Ai, não! Um Parcozão! Corta, corta, corta! Corta, corta, corta! Corta, corta, corta! Eu não, mano. Estou aqui a ouvir falar do Parcozão. É diferente. Olha lá, uma pessoa desconcentra lá. Está muito fácil voltar para trás. Ui! Eu não. O que? A minha ainda está-me a concentrar bastante. Está. Há pessoas que se concentram no Parcozão. Estão lá. Eu, para acaso, se for um Parcozão já me desconcentro. Já nem sei para onde olhar. Ui! Obrigado. É muita plataforma! É muita. É muita. Oh, mac. Oh, mac. Oh, mac. A champa é muito ondulada. É muitas... É muitas plataformas onduladas. Muitas plataformas onduladas. Oh, rabido. Que conversa. Que conversa do Parcozão. Tinha que ser o Brian. Tinha que ser o Brian. Tinha que ser o Brian. O Brian é só fala a Gevardiça. Só fala a porcaria, pá. Osventude hoje em dia é tramado. Ui! Eu vou cair aqui. Ai, caralho. Boa. Ah, nem sei onde é que... No caso, mas quem estava com o Leg... Não. Eu já não estou com o Leg. Não, não estou em primeiro. Estou em segundo. O primeiro já quase que terminou, já. Oh, pá. Não o vejo, mano. O primeiro é o Ricardos. Eu não o vejo, meu. Eu estou a passar todos os pontos sem cair uma única vez. E não o vejo. Pá. E eu estou em quarto e também não vejo ninguém. Estou farto de passar. É porque o terceiro lugar está mesmo aqui na minha cola. Pronto. Agora sim caí. Ok. Ok. Acho que deu para perceber. Deu para perceber. Deu? É amaro. Apesar que não. Acho que sim. Apesar que isso era de velocidade. De velocidade? É velocidade. Ah, querias de um parkour de velocidade? Não, não. Deixa eu estar. Isso é nivel Asian. Um parkour de velocidade. É nivel Jet League. Não há. Aqui não há. Não, não. É ainda. Um dia faremos esses. Ah, não. Ah, já está. Porra. Ah, isto era bué da fácil, meu. É que sou burro. Ah, era bué da fácil. É boi, é boi. Jujuja. O Jujuja. Mas já está aqui o mapa? Não, não, não. Estava a dizer aquele ponto. Ai, andei bué para trás, meu. Não, não, não. Boa. Ai, eu tenho que andar de lado agora. Eu não sei que tipo de ondulação isto pode ter, pessoal. Então por isso é que eu vou aqui bem devagarinho. Estás a brincar, né? Vá lá, por favor. Não. Deu-me lag. Deu-me lag. Ai, 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 ai. Bora. Bora. Bora, bora. Ai, está bonito. Está bonito. Está. Claro que está bonito. Está lindo. Está lindo. Está lindo. Está lindo. Está lindo. O que é isto? Ai, tinha que ser rápido. Ok. Oh, fuck. Tem que ser rápido aqui, pessoal. Já percebi. Eu não gostei deste parque. Tem que passar essa plataforma a saltar. Eu estou a curtir. Não acho assim tão difícil. Não, está bem fácil, mano. Está-se bem, Niko. Está-se bem. Então foi ele que disse que está bem fácil. Eu só disse que estou a curtir. Ah, porra. Puta, até o último já me está a apanhar. Já está aqui atrás de mim. Porra. Oh, Brain. Não dá. Não dá. Não dá. Não cala-te. Nossa Senhora, rapá. Nossa Senhora do Cielo. Está um gajo atrás de mim. Sai daqui. Oh, está o teu irmão aqui, oh Brain. É o Sky Brain. Sky Brain. É a mistura do Sky Line com o Brain. Coeiro Brain. Sky Brain. Acho que é Sky Brain, não é? É. É, Sky Brain. É. Ai, Nossa Senhora, me dê a mão. Por favor. Por favor. Terminou. Eu preciso de uma mãozinha. Já terminou. Eu também estou quase. Ele até disse aí no chat. Oh, meu Deus. Não estou a perceber nada, meu. Mas para onde é que eu tenho que ir? E o gajo que está atrás de mim também não sabe. Ah, é? Agora eu vou voltar para trás, não é? Imagino eu. Ah, não. Tem que ser lá para baixo. Ah, já vi. Já vi o ponto. Oh, pendebice do caralho. Ainda bem que ele não me atirou lá para baixo. Ah, não. Ah, não. E como é que é estes wall rides, mano? O quê? Como é que é os wall rides? Os wall rides? Como assim wall rides? Tem wall rides. Já sei, já sei. Um gizmini. É os tubos. Ah, os tubos. Os tubos tens de te atirar de um lado para o outro. Oh, pocket. Lixaste-me pocket. Empurra-me pocket. Cá é isso. Agora vem empurrar-me. Espera aí. Como assim eu estou em terceiro? Agora é que eu percebi que estou em terceiro. A pensar que estava em segundo. Ando empurrar-me pocket. Agora pocket. 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 Porra, isto deu uma acelerada. Eu não tinha percebido o pessoal que estava em terceiro. Oh, pocket. Oh, pocket. Ainda agora estava em segundo. What? Não percebi. Não, não. Mas isto está a bugar porque o mapa... Não, não. Ele está mesmo aqui à minha frente. Ah, está mesmo aí. Ok. Que cena marada. Agora estou em segundo. Olha. Pronto. Boa. Parabéns. Eu já não entendo nada, pessoal. Já não estou entendendo nada. Não, mas eu estou em terceiro, estou. Eu preciso de um comando. Eu preciso de um comando. Urgente. Não. Por favor. Vai devagar. Porquê que eu não vou devagar aqui? Não. Não. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Boa. Boa. Let's go. Let's go. Let's go. Let's and roses. On the flozers. O jujuui. Oh, mano. Que porra que eu já estou ficando parte de cima. Eu sou muito nu em parkour. Eu vou ter que treinar parkour. Já estou a ver. Parkour é a pé. Eu não estou a gostar de carros. Não. Isso é car-cur. 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 Cool-caro? 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 Não. Please. Please. Direitinho. 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 Não. É. Vou ficar em terceiro por causa do último ponto, mano. Jesus. Não é possível. Vela senha não perde o terceiro. Não, não. Já está. Já está. Já está. Que filha da mãe, pá. Por causa do último ponto. Fuego. Não, mas foi fixe. Foi fixe. É grande parkour. O parkour está muito bacana. É. Está. Está muito bacana. Está muito bacana. Está muito bacanolas. Está muito bacana.